Olá, 17 de agosto de 2011, quarta-feira, fim de feira, acabando as férias, trazendo a gloriosa camisa do Floresta, novo Floresta, para conhecer o Stanford Bridge, estádio do Chelsea. Tem um tiozinho aqui atrás de mim, que é um tal de Peter Osgood, diziam que o cara era agudo, mas eu não sei, e ali tem umas figuras, umas mais antigas, outras mais atuais, o dia está agradável, embora não esteja aquele sol, aquela coisa torta, e o do Floresta, o Floresta, vai conhecer mais um museu do Floresta, veja, o Floresta é o Floresta do Floresta, o cara enredou uns vídeos e vêm dessas festas, então vamos conhecer o museu, que é o meu lugar. Até lá. Fui, hoje está pois favorita, vocês ainda não estão se armando, pois vocês Olha isso, wow! Pode dar isso ao meu pai? Sim. E aí? E aí? E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal